Acorda, a corda, a luz, a luz, o salário, o salário, o dia, 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 o O fogo Atex O fogo Atex A bola Top A bola Top O carimbo Mühür O carimbo Mühür A água Su A ponte A ponte A ponte Köprü O meteoro Gökteş O meteoro Gökteş O planeta Gezegen O planeta Gezegen A constelação Takam Yıldız A constelação Takam Yıldız A estrela cadente Kayan Yıldız A estrela cadente Kayan Yıldız A onda Dalga A onda Dalga A atadura Bandage A atadura Bandage O machucado Moluk O machucado Moluk O país O país O país O país O que A natureza Do Do A natureza Do 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma